Este sábado, 8 de abril, foi empoçado a mesa diretora do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. A solenidade ocorreu no auditório do Centro de Ensino Augusto Inácio Pinheiro. Representantes sindicais de toda a região médio-mearim fizeram os presentes, como também diversos representantes das instituições e segmentos da nossa sociedade. Em sua palavra, o presidente reempoçado para o próximo quadriênio, Francinaldo Monteiro dos Santos, agradeceu a confiança da categoria, pedindo mais unidade e empenho dos poderes executivo e legislativo para a conquista de políticas públicas que valorizem o homem do campo. Agricultores e agricultores familiares que possuem pedras de Maranhão quero manifestar imensa satisfação em poder contar com as vossas presenças neste cerimônio de posse da diretoria executiva. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras familiares, Sr. Francinaldo Monteiro dos Santos, para oficializar a abertura da solidariedade. Está certo que precisamos de doutores, está certo que precisamos de instrução, mas vamos respeitar os lavradores, são eles que alimentam a nossa nação. Com esse trecho da música de Jair Rodrigues, eu quero com muito carinho cumprimentar todos os trabalhadores, agricultores e agricultoras familiares aqui presentes e pedir uma salva de palmas. Aplausos Aplausos Cumprimentar todas as autoridades aqui desta mesa, sem mencionar o nome, para a gente ganhar tempo. E igualmente e simultaneamente desejar boas-vindas a todos da mesa e antecipar os meus sinceros agradecimentos. Quero em nome da nossa Secretária de Finanças, da Petaema, companheira Anja da Maria, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes nesta plenária. Quero agradecer inicialmente a Deus ter a oportunidade concedida a todos nós de estarmos nesse momento reunidos nesse momento por que não dizer histórico na história do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Jurais de Poção de Péras. Quero agradecer a todos esses companheiros diretores que compuseram juntamente comigo essa diretoria que hoje encerra mandato dando destaque a dois companheiros companheira Rival e companheira Valdeira que faz aqui presente. agradecer agradecer a todos os delegados e delegadas sindicais que caminharam conosco que caminhando junto nesse quarto ano fizemos o o trabalho que embora não tenha sido na amplitude que nós havíamos nos proposto mas foi o trabalho reconhecer pelos companheiros que nos credenciaram para mais um mandato convidamos os respectivos rios convidamos a todos a acomodar-se e sedar-se para ouvirmos as palavras referidas meus companheiros e minhas companheiras da direção do sindicato aqui da nossa região eu acredito o nome dizer que pra nós é um orgulho poder estar junto com vocês na coordenação presidindo a mesa de posse da nova diretoria desse sindicato que é importante não só para a nossa região mas também para o estado do Maranhão e dizer que é mais um compromisso assumido daqui a pouco por essa grande equipe não só da diretoria mas também os delegados e delegadas sindicais mas antes a gente quer também em nome da direção da FETAEMA agradecer que o companheiro João o companheiro Edval pela grande contribuição que deu durante o exercício do seu mandato os dois na direção do sindicato e também na coordenação do sindicato da nossa região a direção do sindicato vai tomar posse de um momento em que o nosso país está passando por uma grande turbulência terrível aonde o congresso nacional e o governo elegido do presidente de tema quer realmente tirar a direita dos trabalhadores desse país então gente nós primeiramente eu gostaria de parabenizar o município principalmente a cada um e a cada uma de vocês e nós trabalhadores que estamos aqui mas especialmente aos agricultores e agricultores familiares aqui de poção de pedra porque sem vocês essa entidade não existiria não é isso? então a gente deve tudo que nós temos a essa nossa estrutura a esse movimento de luta a luta de cada um e cada um agricultor de poção de pedra do estado do Maranhão principalmente sou fui quebrateira de coco hoje sou dirigente mas a minha família toda é agricultora familiar de pai e mãe então a gente sabe muito bem porque nós estamos aqui dirigentes representando que a gente está na luta e na defesa dos nossos direitos principalmente nesse momento agora que nós estamos passando inicialmente vale dizer que deve-se destacar que esta diretoria por sinal uma diretoria muito jovem devemos assim parabenizá-lo inteligente dinâmica uma pessoa do presidente por esta razão superou o desafio de não haver desculpas isso é importante se observar e fez com que essa dinâmica eles trabalhassem a publicidade em prol de uma chapa isso através de diálogos esses diálogos que certamente de forma interna foi realizada eu quero dizer em nome do poder legislativo que aqui represento nós assim como havíamos conversado anteriormente com o presidente e quando o câmara e quando o poder legislativo estamos à disposição não só para receber o sindicato como também para ir até o sindicato para discutir as diferenças que os candidatos parabéns 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 ao presidente pela posse muito obrigado a federação dizer uma coisa estou saindo da diretoria mas não estou saindo do movimento sindical sou educador popular vou continuar trabalhando em prol de defesa de cada um de cada uma dessas pessoas então o conselho decidiu disseram é bom você não é sair mas se afastar por alguns tempos ou ficar fora da diretoria vamos votar uma nova diretoria eu desafio para vocês desejo trabalho desejo muito esforço desejo sucesso e para isso no dia da decisão do conselho eu me propus não vou puxar e nem vou aceitar qualquer proposta que vier de fora vou votar de ser a chapa e para isso estou cumprindo com o meu compromisso hoje termino meu mandato amanhã estou à disposição das minhas atividades rurais para isso é que eu faço de trabalho e dizer que eu desejo todo sucesso toda a disposição desses companheiros para que nós tenham um mandato de desenvolvimento é um desafio para cada um de vocês e eu quero desejar muita sorte dizer para o nosso companheiro Luizinho secretário de política sociais e idoso companheiro busse a parte desembolto embora não tenha sido como o professor Sinaldo falou o que a gente gostaria de ter sido mas com todas as dificuldades nós conseguimos fazer algo em prol da agricultura familiar e reintegrar aqui as parcerias com os demais órgãos que estão aqui representando o Banco do Brasil porque até então a nossa parceria maior foi sindicato secretaria de agricultura do Banco do Nordeste e com isso nós conseguimos avançar de respeito aos investimentos na agricultura que infelizmente ainda foi a maior parte com o Pronaf B que é o Pronaf menor e dizer o seguinte que o meu cargo de secretário de agricultura depende desta parceria se o prefeito achar que essa parceria com o sindicato não é importante o meu cargo está à disposição essa colocação eu fiz no mandato passado e estou colocando de novo eu estou aqui há três meses aqui no comando da agência aqui de voção pessoal e essa é a minha primeira oportunidade de eu falar aqui mais amplamente parabeniza aqui ao funcionário e ao demais membros eleitos da diretoria ou superioridade que foram incluídos de uma responsabilidade muito grande conduzir aqui a busca de direitos aqui dessa classe de trabalhadores e trabalhadores rurais desejo boa sorte que seja um mandato de grandes conquistas para todos vocês e ratifico aqui tanto para o sindicato quanto para a secretaria de agricultura aqui para a prefeitura o funcionamento do banco cabe ser grande parceiro tanto para a agricultura familiar quanto para o negócio em geral até pelo momento que nós estamos passando e em poucos minutos aqui o presidente de vereador esteve aqui e fez assim uma fala que abre portas com a grande parceria com os trabalhadores com o sindicato com a secretaria da agricultura do governo mas companheiros nós estávamos falando no sentido do que nós estamos passando que eles prefeitos prefeitos e prefeitos e prefeitos e prefeitos e prefeitos de poder me congratular e parabenizar a nova diretoria do sindicato e é muito bom ouvir a fala de cada companheira de cada companheira que expressa o seu sentimento de um espírito de luta e isso faz parte da nossa caminhada a cerimônia de posse da diretoria e do conselho fiscal vai também acontecer a posse dos delegados e delegadas sindicais e será comandada já pelo presidente de Moçal ok tranquilos todos já tem o ferro de posse a gente pede o microfone para fazer uma leitura coletiva do ferro de posse todo mundo acompanhando depois da leitura a gente vai fazer a solidariedade de impostar toda essa diretoria comprometo-me a orientar agora a diretoria minhas ações e fracas sindicais pelos seguintes princípios cumprir as deliberações das instâncias do MSTTR respeitar a democracia interna assegurando a organização e a participação da base respeitar a igualdade a diversidade de gênero geração raça e etnia a sustentabilidade autonomia e com responsabilidade política e financeira da entidade promover uma gestão transparente e responsável assegurar o fortalecimento e a legitimidade das entidades sindicais dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares nos comprometemos com as lutas da categoria trabalhadora rural e com a construção de um país justo democrático e solidário amém amém pessoal todo mundo ficar de pé em nome da direção da federação dos trabalhadores da agricultura do estado do Maranhão afeta a EMA declaramos empossado a diretoria suplentes e conselho fiscal do sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de poção de pedra para o mandato de abril de 2017 abril de 2021 declaro empossado a diretoria desse sindicato uma salva de palmas vai bem promover uma gestão transparente e responsável assegurar o fortalecimento e a legitimidade das entidades sindicais dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares nos comprometemos com a luta da categoria trabalhadora rural e com a construção de um país justo democrático e solidário amém que presta o compromisso de representar e lutar em defesa do direito dessa categoria a todos muito obrigado e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço